Vamos agora fazer um aprofundamento em moléculas orgânicas, certo? Esse é um aprofundamento para quem já está no terceiro ano, ok? No ensino médio que já viu química orgânica. Então, vou pegar aqui o primeiro exemplo, nesse primeiro exemplo aqui. Eu vou fazer o primeiro exemplo, que é o exemplo do para-de-cloro-benzeno e do orto-de-cloro-benzeno. Eu vou desenhar as duas cadeias para você aqui agora. Benzeno, então aqui eu tenho um benzeno, certo? Benzeno. De-cloro-benzeno, para-de-cloro. Então, eu tenho um cloro aqui e tenho um cloro aqui. Orto-de-cloro-benzeno. Então, eu vou desenhar aqui para você agora o orto-de-cloro-benzeno. Ficou meio feiozão aqui. Vou melhorar aqui o desenho. Certo? Então, eu tenho um cloro aqui e outro cloro aqui, certo? Lembrando, cada vértice aqui é um carbono, certo? Cada vértice é um carbono. Então, olha só. Vamos fazer aqui o seguinte. A ligação aqui, essa ligação... Deixa eu diminuir aqui o tamanho dela. Essa ligação é uma ligação covalente polar. Essa ligação também é uma ligação covalente polar. Certo? Então, a ligação carbono e cloro são ligações covalente polar. Ou seja, ela tem dois polos. Certo? Eu tenho aqui, no caso, o polo negativo, que seria o cloro, e o polo positivo, que é o carbono. Aqui eu tenho o polo positivo, que é o carbono, e o polo negativo, que é o cloro. Então, aqui eu tenho uma força de atração no sentido... Não sei se o amarelo vai ficar legal, vou mudar a cor aqui. Deixa eu botar outra cor. Bota laranja. Então, eu tenho uma força, uma intensidade no sentido do cloro, tanto para baixo quanto para cima. Certo? Então, eu tenho uma força para cima e uma força para baixo, com a mesma intensidade. Então, o vetor resultante aqui é um vetor igual a zero. A molécula é uma molécula apolar. Agora, preste atenção. Aqui eu tenho o mesmo raciocínio. Vou apagar aqui. Vou apagar. Aqui eu tenho uma força no sentido do cloro. Outra força no sentido do cloro. Então, eu tenho um vetor resultante para cá. Então, o vetor resultante aqui é diferente de zero. Ok? Se é diferente de zero, nesse caso, a molécula é uma molécula polar. Mas olha só. Aí você ia falar, Sandrão, mas nas moléculas apolores não ocorre a força de dispersão de London? Correto. Você está certo. Nesse caso especial da molécula do para de cloro-benzeno, esse aqui é o para de cloro-benzeno e esse é o orto de cloro-benzeno. Certo? Ocorre as duas forças. As forças de dispersão de London ocorrem em toda e qualquer molécula. Certo? Então, a gente só estuda ela quando só ocorre ela. Quando ocorre ela em uma outra força de interação, a gente esquece ela e estuda essa determinada força, que é o que a gente vai estar estudando aqui agora. Certo? Então, as forças de dispersão de London, de polo-induzida, já falei no vídeo anterior, elas ocorrem em todas as moléculas. Certo? Aqui, nesta molécula em especial, estão ocorrendo as duas forças. A de polo-dipolo, a de polo-induzida, força de dispersão de London, e a de polo-dipolo. Por quê? Porque a ligação aqui, é ligação covalente polar. E aí eu pergunto a você, quem vai ter maior ponto de ebulição? É a mesma molécula. Certo? É a mesma molécula. Só que o ponto de ebulição aqui é 174 graus Celsius. E o ponto de ebulição do orto de cloro-benzeno ele é 180,5 graus. Observe que o ponto de ebulição aqui foi menor na molécula polar. Certo? Na molécula polar é maior. Ou seja, em moléculas que tenham a mesma interação, no caso de polo-dipolo, aquela que for uma molécula polar é aquela que tem maior ponto de ebulição. Certo? Vou repetir. Entre moléculas que tenham a mesma interação, no caso aqui, interação do tipo de polo-dipolo, e eu já falei aqui por que nessa linda molécula aqui, tem a interação tanto dipolo-induzido, porque é uma molécula apolar, quanto tem as forças dipolo-dipolo, porque ela tem ligação covalente polar. Ok? Como eu falei, isso é um aprofundamento. Então, entre moléculas que tenham a mesma interação intermolecular, terá maior ponto de ebulição aquela que for molécula polar, e não aquela que for molécula apolar. Aqui ocorre, nessas duas ocorre, a mesma interação dipolo-dipolo, só que são moléculas diferentes. Uma é molécula apolar e a outra é molécula polar. Quem tem maior ponto de ebulição? A molécula que for polar. Ok? Vamos ver esse segundo exemplo aqui agora, no nosso aprofundamento. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Aqui, ó. Cis de cloro eteno. Cis de cloro eteno. Vou desenhar o Cis de cloro eteno para você agora aqui, ó. Cis de cloro. Vamos lá. Carbono dupla. Cloro. Hidrogênio. Hidrogênio e cloro. Mesmo lado. Isso aqui é o Cis. Cis de cloro eteno. Agora, vamos fazer o trans. O trans é o lado oposto. Certo? Então, eu tenho um cloro aqui. Eu tenho um cloro aqui. E um hidrogênio aqui. Continua valendo. Essa ligação aqui é ligação covalente polar. Então, eu tenho um vetor resultante aqui. Eu tenho um vetor no sentido do cloro. E tenho outro vetor no sentido do cloro. Então, eu tenho um vetor resultante para lá. Então, a molécula Cis, ela tem um vetor resultante diferente de zero. Ela é uma molécula polar. E aqui eu tenho um vetor no sentido com intensidade, né? No sentido do cloro. E o outro aqui no sentido do cloro. Os dois com a mesma intensidade em sentidos opostos. O vetor resultante aqui não existe. Então, o vetor resultante é igual a zero. Aqui é uma molécula... Aqui é uma molécula apolar, certo? Aí eu pergunto. Mesma molécula? É a mesma molécula. É a mesma molécula. Mesma interação? Mesma interação. Dipolo, dipolo. Só que nessa aqui, que a molécula é apolar, ocorre também Wanderhaus, certo? Mas, como eu falei, quando ocorre mais de uma interação, a gente esquece Wanderhaus. Desculpa, é que antes de chamar Wanderhaus. A dipolo induzida, ou força de dispersão de Wander, a gente esquece elas e vamos estudar a outra. Nesse caso, dipolo, dipolo. Uma é molécula polar e a outra é molécula apolar. Quem tem maior ponto de fusão e ponto de ebulição? Correto, você acertou. O ponto de ebulição do cis, de cloroeteno, ele é 60 graus Celsius. E a do trans, desculpa, eu, eu, não, está certo. É 60. E a outra aqui, ponto de ebulição aqui, é 48. Eu pensei que eu tinha assinalado errado ponto de ebulição e ponto de fusão. Então, olha só, quem tem maior ponto de fusão e ponto de ebulição para uma mesma molécula com momentos de polar diferente, com polaridade diferente. É uma molécula polar e outra molécula polar. Aquela que for molécula polar. Ok? Então, aquela que é a molécula polar é aquela que tem maior ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, vamos lá. Vamos repetir. Nessa molécula aqui, nós temos dipolos. O cloro é negativo, o carbono é positivo. Então, eu tenho aqui dipolos. Certo? Então, forças de interação, dipolo. Só que as forças de interação dipolo numa molécula polar, a intensidade, a força é maior do que numa molécula apolar. Aqui na molécula polar, nós temos dipolo, sim. Temos. Nós temos dipolo. Porque o cloro é negativo, o carbono aqui é positivo, o carbono é positivo, o cloro é negativo. Só que essas intensidades, elas se anulam. Elas se anulam aqui. Então, o momento dipolar é zero. Correto? Então, nesse caso aqui, as forças de polo, dipolo são mais fortes e mais intensas nas moléculas polares que nas moléculas apolares para a mesma molécula que ela apenas é espacialmente diferente. Certo, meus amados? Esse aí foi o nosso aprofundamento. Eu já ia esquecendo aqui da nossa observação. Então, só para você escrever aqui que existe força de dispersão de London. Certo? E existe também, no caso das moléculas apolares ali, dipolo, dipolo. Certo? Mas a molécula como um todo a molécula como um todo é a polar e a outra é polar. E a outra e a outra é polar. por isso a diferença de apolar para polar. Ok? Beleza, meus amados? Então nós vamos agora para uma das forças de infrações que mais caem nos vestibulares e Enem que são as ligações ou pontes de hidrogênio. Até daqui a pouco. Tchau.